Olá, a nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui algumas canetas que você pode usar no artesanato geral. Então vamos começar falando sobre a caneta para tecido. Geralmente as pessoas vêm aqui na Selga procurar caneta que escreva em tecido e que não saia quando lavar. Aqui nós montamos um lindo kit de canetinhas com várias cores e também aqui vem uma canetinha que escreve no tecido escuro. Ela é branca, né? Aqui. Ela é branquinha, a pontinha dela, e ela escreve no tecido escuro. E nós temos também a que risca no tecido e que ela é lavável. Então é ideal para quem gosta de bordar, principalmente, você pode fazer o risco e depois que você terminou de bordar, lavou, o risco sai. Então essa canetinha aqui que é muito boa para isso, essa estampinha azul. O interessante dessas canetas é que ela tem duas pontas. Então a caneta de tecido ela tem um lado que a ponta é fina e o outro lado que a ponta é grossa. Então na hora de você pintar, isso vai ajudar bastante. Às vezes com um lado mais fino, né? O risco aqui. E se você quiser pintar, fazer um desenho e preencher, o lado mais grosso fica mais fácil para você fazer a pintura no caso de preenchimento. Por exemplo, aqui nós temos esses panos de prato que você pode estar usando essas canetinhas próprias para tecido. Então você pode estar preenchendo o espaço aqui com essa ponta mais grossa. Então ela facilita na hora de você pintar. Em vez de você pintar com tinta para tecido, você pode também agora usar caneta para tecido. Isso é muito legal, principalmente para as pessoas que têm alergia. Então essa ideia da caneta é maravilhosa. E a ponta fina, ela é legal para você usar nos acabamentos, né? Nos cantinhos que não foram preenchidos totalmente. Então ela facilita o uso do lado, a pontinha mais fina. Então essa ideia aqui do pano de prato é muito legal. E aqui nós temos várias estampas, né? De pano de prato que já vem com risco para facilitar para você, no caso, fazer o artesanato. Então esse kit de caneta aqui é muito bom. Com essas 26 cores, dá para você trabalhar bastante. Dá para fazer caseado também. Para quem faz pet aplique, dá para fazer olhinho. Além, né, da caneta para tecido, nós temos dessa aqui que tem as duas pontas. Aqui na selva também você vai encontrar todas as cores da caneta Acrypen, que ela é também para tecido. Porém, ela vem uma ponta só. Ela não vem duas pontas como a outra que eu mostrei anteriormente. E também nós temos todas as cores. E ainda falando sobre caneta de tecido, nós temos essa aqui que é a novidade, que também serve para tecido. Só que além de tecido, ela serve para outras coisas. Ela serve para metal, ela serve para plástico, ela serve para vidro. Então é uma caneta muito legal. E a ponta dela, ela parece um pincel. Então a gente fala caneta pincel. E na hora de você pintar, o traço dela parece de um pincel mesmo. Muito legal. Olha a pontinha dela. Perfeita. E também nós temos várias cores dela. Então, achei muito interessante essa caneta, né? Que serve para quase tudo hoje que as pessoas fazem artesanato. Desde pincel, madeira, vidro, metal, plástico. Então ela é muito boa. Então aqui nós temos o kit completo e temos ela preto e branco também, separada. E semelhante a essa caneta, nós temos a Posca. Que é uma caneta que tem sido campeã de venda também. Que além de servir para tudo que eu falei. Tecido, depois eu falei da madeira, do metal, do plástico, do vidro. Essa aqui também serve para tudo isso, a Uniposca. Ela é tipo universal. Tudo que você usar, for precisar, a Posca, ela cobre. E ela é muito perfeita na hora que você faz a pintura. Então se você for tingir um tecido, se você for fazer um preenchimento, você vê que ela fica assim, perfeita. A cor dela, muito firme. E ela tem várias cores. Várias cores e várias espessuras. De dois milímetros, três milímetros, quatro, cinco milímetros. E além de tudo que eu falei que ela serve, ela serve também para porcelana. Então assim, as pessoas ficam apaixonadas pela caneta Posca. Quando você vê a pintura dela, nós temos um skate aqui que fica uma coisa maravilhosa. O desenho com a Posca. E também ela serve para porcelana, que fica uma coisa muito legal. Quando você compra a caneta, você fica... Mas como que eu uso essa caneta? Então eu vou abrir uma aqui, para vocês conhecerem que aqui, ela aqui já foi usada. Ela vem, todas as canetas da Posca, ela vem dessa forma. A pontinha dela, ela vem branquinha. E para você chegar para a tinta descer, você vai batendo ela, vai batendo. E vai flexionando para baixo, que a tinta vai descendo e vai ficando na ponta da canetinha, como essa daqui, ó. Então, você vai flexionando assim e a tinta vai descendo. Dá uma balançada e vai flexionando. E aí a tinta vai descendo. O que já aconteceu de algumas pessoas... Ah, essa caneta está branca e aqui está dizendo que ela é outra cor. Então, essa é a dica da caneta Posca. Ela vem dessa forma mesmo, com a pontinha branca. E aí ela tem essa... Você tem que balançar ela e depois flexionando a pontinha dela para baixo, para a tinta descer. É uma caneta de altíssima qualidade, a caneta Posca. Além da Posca, nós temos a caneta permanente também. Ela tem duas pontas, a ponta grossa e a pontinha fininha, bem delicadinha. Então, para aqueles... Tipo, para tela, para assinar, para alguns detalhes de pintura em tela, ou para EVA, ou para madeira. A caneta permanente é ideal para esse tipo de artesanato. Ela tem um risco bem fininho. Para escrever também. A gente fez alguns testes para feltro também. Dá certo. Porque tem algumas canetas que elas expandem. Então, essa aqui é a caneta permanente. Nós temos em vermelha, preta e azul. E essa aqui que é a caneta fantasminha. É uma caneta maravilhosa. Que é uma caneta que apaga com ferro. Então, para você que faz patchwork, gosta de artesanato e precisa de fazer o risco para depois costurar. E depois, se você passar o ferro, vai sair. Ou, você pode esmanchar também com a borrachinha que ela vem aqui na parte de trás. Essa aqui é a caneta que apaga com ferro. Ela risca. E depois, você pode vir apagar. No caso, com a borrachinha. Ó. Estou fazendo aqui um teste no papel. Está vendo? Ela vai apagando. Então, para você que faz artesanato. E quer o melhor que o mercado tem oferecido. Passa aqui na selva para você conhecer a coleção dessas canetas. Tudo que você precisar, aqui você vai encontrar. Para facilitar o seu dia a dia. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.